Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as comprinhas da semana e explicar um pouquinho o que que vem de novidade aí pelo canal, certo? Então, vamos começar aqui com essa pecinha, tá? Ela é um preenchedor de enchimento, tá? Na pontinha, ela tem esse Vzinho aqui, onde a gente vai pegando a fibra de silicone pra ir enchendo, né, os bonecos, certo? Daí, eu comprei esse aqui também, que ele tem uma espécie de agulhazinha, ó. Que é onde a gente pega os tecidinhos, né, as peças prontas e desvira ele, certo? E aqui acompanhou junto, esse eu já tinha, né, mas como veio junto com essa pecinha aqui, ó. Que esse é o pra colocar elástico, né, põe o elástico ali na pontinha, prende aqui e daí pra passar o elástico. Tudo coisas que facilitam muito a vida da gente, né, artesã, principalmente nessa parte de bonecas aqui, né? Então, vai vir uma sequência pessoal de bonecas, eu quero fazer vídeos explicando como, explicando como conseguir interpretar o molde, né, como é que ele funciona. Vamos primeiro começar bem devagarinho, assim, no corpo das bonecas, pra depois ir pras roupinhas, que é algo que todo mundo procura e é muito difícil de conseguir na internet. Então, além dessas ferramentinhas aqui, que facilitam a vida da gente, eu peguei vários tipos de tecidinho, né? Então, aqui, quatro tons de pele, tudo 100% algodão, certo? Ó. Quatro tons de pele, um mais clarinho, um mais escurinho, um mais escurinho, um mais escurinho, um mais escurinho. E daí, aqui eu peguei um algodão cru, que também dá pra ser feito pele, né? Ele é um tom mais clarinho ainda do que os demais, ó. Mas, esse eu achei ele meio grossinho, eu peguei a título de teste mesmo, depois eu volto aqui pra falar pra vocês como é que foi. E peguei alguns tecidinhos de composê, porque eu quero começar fazendo as bonequinhas tildas, né? E ela sempre tem esses composês, né? Combinando bem romanticamente, bem delicadinho, né? Então, aqui eu comprei esses, né? Esse poazinho, como liso, que combina tanto neste quanto nesse. E aqui tem, realmente, a figurinha da Tilda, ó. Que linda. Ó. Combina aqui também com esse. Então, esse aqui é um que combina com bastante tons, né? Olha esses de cupcake, que lindo. Tem o da chapeuzinho, o poazinho. Eu sempre opto, pessoal, em pegar, ao invés de pegar o liso, né? Pegar um poazinho, uma estampa bem discretinha, que daí fica tão graciosinho, né? Mais do que se fosse lisinho. Esse das gaiolinhas, ó, do chave, da chave, do cadeadinho, né? Pra combinar com esse. Olha esse, pessoal, que lindo. Da raposinha, né? Todos esses tecidos eu comprei aqui na loja da minha cidade. Olha esse, que lindo. Mas esses tecidinhos eu tenho o costume de ir comprando. Quando eu gosto da estampa, eu vou comprando até pela internet, né? Certo? Esse da melancia, ele tem três barrados. Esse é muito interessante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tem o barrado da melanciazinha, o barrado xadrezinho, e esse barrado do vermelho com as sementinhas, né? Então, dá pra fazer uma composição bem legal aqui pra tá criando, né? E os tecidos dão asas à nossa imaginação, né, pessoal? O branquinho, né? Porque as tildas, elas, a roupinha de baixo delas geralmente é branca, ou rosa lisinho, azul lisinho, verde lisinho, amarelo liso, tudo esses eu tinha em casa. Então, eu comprei o branquinho, que é o que eu mais uso e já não tinha muito. O das margaridinhas, olha que linda. E esse aqui, pessoal, eu comprei pra fazer a tilda marinheira. Não sei se vocês lembram desse modelinho da tilda, né? E esse aqui pra fazer alguma dentista, alguma coisa, que é o dentinho, né? Que representa a fada do dente, ó. Daí tem a estrelinha, né? A varinha com a estrelinha e o dentinho, né? Com uma coruinha, então, a fada do dente. Então, eu queria dividir aqui com vocês e falar que a gente vai tá fazendo agora bastante coisinha em bonecos, né? Vamos começar pela tilda, que é o mais pedido. O pessoal sempre pergunta, né? Por que que a gente ainda não tem vídeo das tildas aqui no canal? Então, a gente vai fazer uma sequência de tildas, de vários modelinhos. Lembrando que também dentro do universo das tildas, né? A gente tem a tilda friends, né? Que é os amigos da tilda. E daí, nesses amigos da tilda, entra toda aquela parte de porquinho, gatinho, né? O caramujinho e uma série borboleta, né? Então, alguma coisa também que são aplicadas em guirlandas, né? Então, a gente vai fazer isso agora a partir dessa temporada aqui no canal, né? Dar uma inovada, sair um pouquinho do que a gente mais fez, né? Que foi crochê. Então, nós vamos fazer as tildas que entra sempre alguma coisinha de crochê. Uma florzinha, um chapéuzinho, um cestinho, né? Então, a gente vai compondo essas duas técnicas a princípio, né? E a tilda também aparece bordado, também aparece pintura, né? Elas são bonequinhas bem delicadas, assim, que a gente deve fazer uma a uma. Não num pensamento de, assim, de produção, né? Algo mais tranquilo, mais elaborado. Porque elas são bem delicadas. E eu espero que vocês gostem desse novo conteúdo. E que nos sigam aqui no canal. Deixo certinho se você gostou dessa ideia, tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho